Então tá rapaziada, bora em busca de mais um carregamento aí Tô indo ali na Torre C de carregar de novo Carregar uma Fritas, que eles falam Vou carregar lá pra Aras Pra terra do Bruno, a conexão do horário Ah, beleza Tô indo ali carregar, que eles tão esperando, já tão agoniada Hoje eu acho, eu acho que eu saio cedo hoje, vamos ver né Vamos ver como é que vai ser Nossa, o cara sai de casa e já pega a obra pra acabar né Vamos ver, vamos ver aí Uma tranqueirada do campo Aí tudo dominado Vou carregar, amarrar e se botar Amanhã cedo lá na Araras Aí nem sei pra onde agulou aí depois, mandei mensagem pros caras Vamos ver Então onde é que nós vamos O calorão é mundo Tô com o ar condicionado estragado Aí daí, com o vidro fechado, porque esse cara abriu o vidro, olha o sol O sol mata mais ainda Tem que ser com o vidro fechado 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 No decorrer aí, nós vamos fazendo mais vídeo e coisarada As camisetinha lá mandei fazer Daqui uns 40 dias vai ficar pronto Mandei fazer uma arte top lá com o cara, olha É caro, vai ser caro, mas olha Vai ficar de patrão Fechou rapaziada, é nós Tamo junto Começando o carregamento E aí Vai vindo Três balates Vou tentar uma carraguinha boa Vai ficar só o ouro, só o ouro Vai ter que lonar ainda E travar ele Tio ta loucão Ai não ta brigando nada o father O top da galáxia Só o ouro Tem que passar na carisma Tirar os notas Carisma é show O ouro Vai se botar por Por ar Caramba Não quer ta calor Olha Meu Deus Carrega Um caminhão por dia Carrega um caminhão por dia o meio carro carregado amarrado agora é só dar uma raçãozinha aqui bem rápida para não enrolar muito os caras querem para amanhã cedo tem três rondantes ali palmas e é certo que esses rondantes vão afrouxar porque eu puxei lá na grade agora tem uma gambiarra mestre da gambiarra agora é só dar o pneu ta meio bucho falta o fraco ele ta livrado ainda essa viagem esse pneu ta entendendo é isso ai ó mais uma carradinha pelo vinho da carisma bora dali os guris são ruins não tem o que fazer né acender o marinhamento para tirar uma fotinha ninguém a boca bora dali tchau brigado olha esse pulimento do ruxo onde ta o nível fui aí assim como é que ta o nível assim dos guris beleza como é que ta o nível da minha carga voa do roca também que trocou todo minha dowith mal a ai ó vai vai vai, é o great /. deslupa doido doido agora vale despe OFF Vamos botar uma bandeirinha, comprei uma novinha, vou botar, para Thalya, olha aí os rondantes, ai, por aqui rondantes né, por aqui, por aqui, como é que tá o nível assim do pretinho assim, beleza, mas vai passar em tudo né, até nos nossos, tem um que nem um batman, batendo a capa, já cai, vou passar uma retinha ali, batalho, cá os bonitos, ok, vamos passar uma guardinha ali, para não ficar que nem um bate, ai ai ai, a subida não vai, aqui, aqui de boa, ok, meu Deus, já é quase nove horas, ai, por favor! É uma acelerada, justamente eu vou lá, 213, se eu não ligar, 15, alguma coisa assim. É uma acelerada, justamente eu vou lá, 213, se eu não ligar, 15, alguma coisa assim. E aqui o Maurício, 243 da casa, ok, MDM, transportes, patrocínio, 5381, ok. Ok, passamos quantos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, meu irmão! Veja επιante. A gente pode melhorar os outros lugares esta vez está ficando fora do lugar. O cara é melhor que não tornei. Bem, está aqui. De Áedra e muito mais? É depois de sair da linha, que fica bem. Ah, eu e só pra ver. Não se foda bem. Não se foda bem. Eu não vejo mais. Ah, que desligação, só chuva, 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 foi doido, ai, onde é chuva e carga de antena aí comigo, meu Deus do céu, ai, pai amado, muito legal os maranhamentos, né, pra precisar de guarda de banhinha, passar só com a amaladinha ligada, ó, o que é, vai no radarzinho, 64, 64 megapixels, ai, 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 tô só pra parar no pam, 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 pra abastecer, tomar um Red Bullzinho, pra dar aquela liga, tomar dois, e dale, legal, acho, bagulhado de novo, que carga de antena, ai, ai, parou, que carga de antena, ai, 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 ai Obrigado.